A rede pública de ensino passa a contar a partir de agora com o plano estadual de implementação das diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais. Elaborado por um grupo de trabalho formado pela Secretaria de Educação e o Fórum Permanente de Educação e Diversidade Étnico-Racial do Estado, a iniciativa busca a inclusão das culturas afro-brasileiras, africanas e dos povos indígenas, conforme destacou o presidente do Fórum, José Antônio dos Santos. O importante destaque disso é que nós estamos recontando a história e a importância da população negra e indígena na construção da sociedade brasileira e principalmente da sociedade gaúcha, dando um maior conhecimento dos momentos importantes que esses povos tiveram para a construção do país e do Estado. O decreto que institui o plano foi assinado pelo governador José Ivo Sartori em cerimônia no Palácio Piratini. Mas eu acho que também o que a gente deseja que o nosso jovem de hoje, ele tenha a oportunidade para ser atuante e para ele ser consciente e que, portanto, ele saiba que vive numa sociedade multicultural e que precisamos construir relações étnico-sociais positivas.